Multa por excesso de velocidade. O que diz a lei e como recorrer. Você já levou uma multa por excesso de velocidade? Bem-vindo ao canal do Dr. Multas, criador do maior site sobre direito de trânsito do Brasil. No vídeo de hoje, nós vamos entender como funciona a multa por excesso de velocidade e quais os valores dessa infração. Veremos nesse vídeo. O que configura o excesso de velocidade? Existe tolerância no radar? Tem como recorrer? Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. O que configura o excesso de velocidade? A multa por excesso de velocidade está descrita no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele separa o cometimento da infração por excesso de velocidade em três categorias. O inciso 1 define que trafegar em velocidade superior à máxima em até 20% caracteriza uma infração média, multa no valor de R$ 130,16 e 4 pontos adicionados à CNH do condutor. Já o inciso 2 define uma infração grave quando o condutor trafegar em velocidade superior à máxima de 20% até 50% permitida pela via, além da multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira do condutor. E o inciso 3 define que o condutor que trafegar em velocidade superior à máxima permitida pela via em mais de 50% estará cometendo uma multa gravíssima. Porém, a penalidade para esse caso é ainda mais pesada, pois o condutor terá que arcar com três vezes o valor da multa, totalizando o valor de R$ 880,41. E não para por aí, o condutor também sofrerá um processo de suspensão do seu direito de dirigir e terá o seu documento de habilitação apreendido. Esse aumento na punição por excesso de velocidade se justifica pelo fato de, quanto mais acima do limite o condutor estiver conduzindo o veículo, mais chances ele terá de perder o controle e ocasionar um acidente no trânsito. Uma dúvida muito frequente entre os condutores é a tolerância do radar de velocidade. Vamos falar sobre isso agora. Existe tolerância no radar? Bem, muitos condutores me questionam sobre essa tolerância no radar para caracterizar ou não o excesso de velocidade. O radar conta com uma margem de erro de 7% para ser estabelecida a velocidade considerada em que o condutor ultrapassou o sinal. Por exemplo, se o condutor ultrapassar uma via com limite de 100 km por hora a uma velocidade de 120 km por hora, constatada em seu velocímetro e no radar no momento do cruzamento, será considerada a velocidade de 113 km por hora. Dessa forma, será aplicada ao condutor uma multa média. Agora, é possível recorrer de uma multa por excesso de velocidade? Muitos dizem que não, mas eu vou lhe provar o contrário. Como recorrer da multa por excesso de velocidade? Muitos condutores ficam receosos de recorrer e não ter sucesso em seu recurso, principalmente as situações que envolvem uma multa mais grave e até a suspensão do direito de dirigir. Mas, antes de mais nada, saiba que recorrer é um direito seu, assegurado pela Constituição Federal. Portanto, ao recorrer, você não está infringindo nenhuma lei, mas sim exercendo um direito como cidadão. Então, a multa por excesso de velocidade, assim como as outras, tem sim como recorrer. Mas como? É preciso entender que, para um radar estar apto a funcionar, ele precisa passar por uma revisão do Inmetro, que é feita anualmente conforme está descrito na resolução 798 de 2020 do CONTRAN. Dessa maneira, esse tipo de inconsistência no radar pode levar à anulação de multa. Outro ponto importante é a notificação de autuação. Ela precisa conter todas as informações devidamente específicas, sem erros ou inconsistências. Algum equívoco durante o preenchimento levará ao cancelamento das autuações, podendo evitar até as penalidades mais severas, como a suspensão da sua CNH. O condutor poderá contestar antes mesmo de lhe ser aplicada a multa, ainda na defesa prévia do processo. Depois, caso não obtenha o deferimento, ainda terá a chance de se defender nos recursos em primeira e segunda instância. Nesse momento, é preciso se trabalhar com argumentos baseados na lei e que façam sentido para a situação, e a ajuda de um especialista poderá facilitar muito. Minha equipe e eu já ajudamos muitos condutores a evitar penalidades injustas e continuar com seu direito de dirigir. Se precisar de ajuda com a sua multa de trânsito, clique no primeiro link da descrição para receber uma consulta gratuita. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e deixar o seu gostei. Aproveite para ativar as notificações também, assim você não perderá nenhum novo conteúdo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri